E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar e o último vídeo para comentar a respeito das eleições ao Senado pelo país. O último em que eu vou falar sobre as eleições do Senado em estados que ainda não tratei, porque eu pretendo ir trazendo todas as atualizações para vocês até o domingo e também na cobertura da apuração que vai ser feita ao vivo aqui no canal. Olha, alguns estados eu gravei vídeos exclusivos para eles, outros eu incluí em pacotes, estados que tinham situações um pouco semelhantes. Sobraram dois no final, Pernambuco e Acre. A eleição em ambos não tem muita coisa em comum, mas eles acabaram ganhando aí o privilégio de fazerem parte de um vídeo só com duas unidades da federação, não com cinco e seis, e acabam recebendo mais atenção. Vamos lá, vamos começar com o estado do Acre. E pela última pesquisa IPEC que foi divulgada no dia 19 de setembro, o Alan Rick, do União Brasil, tem 33 pontos percentuais, quatro pontos a mais do que tinha na pesquisa anterior. O Alan Rick é deputado federal, ele é muito conhecido no Acre porque foi jornalista, apresentador de TV, é também pastor evangélico, tá? E ele quase foi vice do Gladson na sua tentativa por reeleição. Isso ajuda a pirar bastante sua candidatura, dado o capital político do Gladson, a força que ele vem apresentando na disputa ao governo estadual. E, claro, o próprio Alan Rick ser uma pessoa da mídia acaba corroborando pra que ele esteja tão à frente de todos os demais. Em segundo lugar, tem a figura do Ney Amorim do Podemos. O Ney, ele tá com 18%, caiu um ponto, subiu, perdão, um ponto dentro da margem de erro em relação à pesquisa anterior. Ele foi o deputado estadual mais votado do Acre na última eleição, com 10.213 votos, certo? E ele tem também a sua candidatura atrelada ao Gladson. Então, ali, uma dobradinha com o Gladson. O Alan Rick teve umas brigas, né, na hora que saiu da vice do Gladson com o seu próprio partido e tudo mais. De qualquer forma, a dobradinha Gladson e Alan e Gladson e Ney, ela tá sendo identificada. Depois, a Márcia Bittardo, do PL, bolsonarista, ela foi de, pra 15 pontos percentuais, se manteve estável num estado em que o bolsonarismo é bastante predominante. Então, a gente não pode ignorar um potencial de crescimento, caso você tenha uma influência do voto à presidência no cargo de Senado. O doutor Genilson Leite, do PSB, tá com 9% das intenções de voto, 1 a menos que na pesquisa anterior, e a gente tem a Nazaré Araújo, do PT, com 6, 4 a mais do que na pesquisa anterior. O que chama atenção aqui é que essas duas candidaturas de esquerda, que tem ali a coligação nacional do Lula, elas estão se canibalizando. Então, aquele eleitorado que, pro Senado, recai muito pelo apoio do Lula, e até mesmo da família Viana, lá no caso do Acre, ele acaba se dissolvendo nesses dois nomes e ajuda bastante a potencializar os demais, inclusive o nome do Alan Rick. Certo, gente? Em Pernambuco, por sua vez, a gente tem o IPEC, que acabou de ser divulgado fresquinho da disputa do Senado. A Tereza Leitão, do PT, tem 32%, cresceu 7% em relação à pesquisa anterior. Ela é deputada estadual e tem o apoio do candidato ao governo do Estado, Danilo Cabral. Que está lá embaixo, atrás da Marília Reis. E a Tereza, ela vem caindo um pouco em cima da Marília, da sua ex-colega de partido político, mas de forma um pouco mansa, visto que a Marília é a maior favorita na disputa do Estado. A Tereza, ela tem apoio direto do Lula, tem apoio direto do PT também. E a gente sabe, não é segredo pra ninguém que tem voto de dobradinha ali, Marília, Tereza, Marília e Lula, mesmo que essa não seja a chapa oficial, a chapa oficial seja do Danilo Cabral. O André de Paula, do PSD, por sua vez, ele tem 10%, um ponto a menos do que na pesquisa anterior. Ele é deputado federal pelo Estado, e esse sim, está apoiando a Marília Reis de verdade, o André de Paula. O Gilson Machado, do PL, bolsonarista, foi ministro do Turismo do Bolsonaro entre dezembro de 2020 e março de 2022, substituindo o Marcelo Alvaro Antônio, que era acusado de corrupção. Eu devia ter incluído o Estado de Pernambuco no vídeo de estados com ex-ministros do Bolsonaro concorrendo ao Senado. Me esqueci também, assim como no último vídeo, comentei que tinha esquecido de colocar Rondônia entre os senadores que buscam reeleição, então peço desculpas aí para o pessoal de Pernambuco. Há um ministro bolsonarista concorrendo, Gilson Machado, com um desempenho bem fraco, mas isso já era esperado, dada a conjuntura política de Pernambuco, o amplo apoio ao Lula. Aí o Guilherme Coelho, do PSDB, com 10%, e o Carlos Andrade Lima, do União Brasil, com 3%. O principal destaque aqui fica para a consolidação da candidatura da Tereza Leitão, a consolidação da candidatura petista ao Senado, dando sinais de que a gente deve ter aí a dobradinha com a Marília Reis acontecendo, e tem Marília no governo e Tereza no Senado. A gente não pode garantir que a Marília Reis vai sair vitoriosa, mas a gente sabe que isso é muito provável, como eu comentei no meu vídeo a respeito do governo do Estado de Pernambuco. Certo, gente? Então, esses são os comentários a respeito da disputa ao Senado no Acre e em Pernambuco, e todos os outros estados foram comentados ou em vídeo exclusivo ou em vídeo coletivo, em que eu trato de vários. Eu peço que vocês deem uma olhada aí, quem se interessar, e eu vou trazendo para vocês todas as atualizações, todos os estados vão ter pesquisas novas, não só de Senado, mas também de governo estadual, divulgadas mais para o fim da semana, e conto com vocês acompanhando a apuração das eleições aqui no canal, no domingo, a partir das 4h45. Até mais, pessoal!